Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vim trazer alguns livros que eu comprei recentemente e eu queria mostrar pra vocês e não é muito. Na verdade eu comprei três livros físicos, só que um não chegou ainda, a Amazon não entregou. Mas eu tô a fim de gravar o vídeo, então eu vou fazer esse mesmo e daí eu boto a capinha aqui. E os outros dois são livros que eu comprei em e-book porque o preço tava muito caro. Então, o primeiro livro que eu comprei foi O Nome da Rosa, nessa edição muito bonita. e eu tava há muito tempo querendo esse livro, que desde quando lançou essa edição eu fiquei interessada porque eu acho essa edição maravilhosa, ela é capa dura e toda brilhante, enfim. E eu nunca li O Nome da Rosa, mas eu já vi o filme, então eu sei mais ou menos o que é a história. Eu sei que é quase que um Sherlock Holmes da Idade Média, porque vai ter um assassinato e vai ter toda aquela investigação e aquele clima todo que eu gosto, então eu tô bem interessada em ler. E eu até tenho uma edição do Nome da Rosa, que é bem antiga e eu comprei uma vez num sebo, que é essa daqui, ela tá bem detonada, eu já comprei, ela sim, tá? Ela é uma edição mesmo, nem sei de que é isso aqui, mas eu comprei num sebo. Mas eu não consegui ler nessa edição, porque a maioria das edições que a gente tinha aqui, o que acontece? O Nome da Rosa é um livro que ele tem, deixa eu botar outra edição aqui, é um livro que ele tem trechos e frases em latim, o autor escreveu assim, tá? Só que aí o que acontece? As pessoas que liam aqui o Nome da Rosa tinham que parar a leitura pra ir no Google pesquisar a tradução daquilo ali, aí a pessoa anotava no livro e tal. Eu sei que tem uma galera que tem esse livro todo anotadinho aqui, que traduziu todos os termos em latim, todas as falas, que tem até alguns trechos um pouquinho longos assim, em latim. E aí, só que eu não tive muita paciência pra fazer isso, pra ficar parando a leitura pra ir pesquisar a tradução, né? E aí essa edição aqui já traz a tradução pra gente. Então aqui você tem, como o autor fez mesmo, né? Com os termos, com as frases, os termos em latim, mas lá no final do livro você tem um glossário, então tem aqui todo, é só você ver ali a página direitinho, e aí aqui tem em latim e depois tem a tradução em português. Então eu gostei bastante porque facilitou a nossa vida, a gente não tem que ficar parando pra traduzir. Então eu gostei bastante, eu perdi o negócio aqui que eu soltei, enfim, depois eu arrumo, então eu tô bem interessada em ler O Nome da Rosa. Outro livro que eu também comprei é Memórias do Subsol, do Dostoyevsky. Eu tô bem interessada em ler literatura russa esse ano, e esse livro aqui ele é bem fininho porque o Dostoyevsky tem uns livros gigantescos, né? Então esse daqui é um livrinho fininho dele, e é um livro que marca aí o que eles chamam de segunda fase do Dostoyevsky, que é a fase mais madura dele, onde ele escreveu suas grandes obras. Então eu tô bem interessada, e eu queria mesmo essa edição aqui da Penguin, porque ela é traduzida pelo Rubens Figueiredo, e eu gosto das traduções dele, e ele traduz diretamente do russo. Por que o que acontece? Muitas vezes a gente pega um livro, por exemplo, de literatura russa, especialmente esses livros mais baratinhos, assim, eles foram traduzidos do inglês. Então o cara escreveu lá em russo, daí eles traduziram do russo pro inglês, e depois do inglês pro português. Só que o que acontece? É aquela brincadeira do telefone sem fio. Cada vez que vai traduzindo pro idioma, você vai perdendo um pouquinho da essência, você vai mudando termos ali, palavras. Então eu não gosto. Eu prefiro livros que foram traduzidos do original. Então nesse caso aqui, é traduzido diretamente do russo. Não passou por nenhum intermediário ali, e então eu gosto muito disso. O outro livro que eu comprei e que não chegou, eu vou colocar a capinha aqui, é a Ilíada do Homero, que é um livro que eu queria muito ler. Tanto a Ilíada quanto a Odisseia, é sim um livro que eu tenho muita vontade de ler, e eu comprei também na edição da Penguin. E o que acontece? Eu já tentei ler a Odisseia uma vez, e não rolou, porque o texto é muito diferente, não é um texto assim, né, com parágrafos e tal, é um texto todo em versos, né, é uma epopeia. Então assim, todos esses versos assim, tem uma rima e tal, e eu não tava muito, né, conseguindo ler aquilo dali. Mas eu tenho muita vontade, e eu andei pesquisando, eu assisti alguns vídeos de pessoas que entendem do assunto, e eu cheguei à conclusão ali, pelo que o pessoal falou, que essa edição aí é uma das edições mais fáceis que a gente tem, porque, de novo, é um livro que tem uma leitura um pouco, que é uma escrita difícil, é uma escrita diferente do que a gente tá acostumado, e esse daí foi traduzido direto do grego. Aquela coisa, livros que foram traduzidos do grego, pro inglês, do inglês, mas assim, então assim, né, bagunça muito. E a própria forma, a própria tradutor ali, escreveu de uma forma mais fácil, mais acessível, pra quem não tá tão acostumado, ou pra quem não tá acostumado nada, a ler esse tipo de livro, essas epopeias, esses livros que são em versos. Então, eu tô bem interessada, vamos ver se dessa vez vai pra mim, porque da outra vez eu peguei um livro com uma tradução bem complicada, e aí não rolou. Bom, vou falar agora sobre dois livros que eu comprei em e-book, porque o livro estava caro, o livro físico, né, então eu comprei em e-book. O primeiro dele, vou deixar a capinha aqui, é um livro chamado Domínio, e é um livro que ele vai falar sobre a história do cristianismo e como ela está dominando, como ela domina o nosso dia a dia, tá? Não é um livro cristão, eu sou cristã, mas não é um livro cristão, assim, ele não vai pegar a parte espiritual, ou a parte da fé e tal. Ele vai focar em fatos, é um livro histórico, ele vai focar em fatos reais, e ele vai analisar então toda a história, assim, do cristianismo, e de como que ele influencia, influenciou e continua influenciando a vida das pessoas, especialmente aqui no ocidente, né, que é onde a maioria das pessoas são cristãs. Tem alguns países lá no Oriente, Japão, China, em que a maioria não é cristã, então, né, mas assim, aqui onde a gente mora, né, Brasil, Estados Unidos, enfim, todo o ocidente aqui, a maioria das pessoas são cristãs, então, assim, isso tem muita influência em tudo, e é um livro muito interessante, eu comecei a ler, mas ainda estou bem no iniciozinho, e é um livro que mostra, assim, esse impacto mesmo, então eu acho que até para quem não é cristão, deve dar um impacto, você vendo, assim, porque ele vai mostrar que muitas coisas, muitas formas de você pensar, formas de você ver a vida, até atitudes que você tem no seu dia a dia, vem de bases cristãs, mesmo se você não for um cristão, mesmo se você não acredita em nada, se você for um ateu, você tem pensamentos, e você tem atitudes no seu dia a dia cristãos, e você nem sabe disso, então, assim, é um livro bem interessante, como eu falei, bem histórico, tá, ele vai focar em fatos mesmo, e, assim, é muito legal, e eu estou gostando muito, mas eu estou bem no iniciozinho da leitura ali, o outro livro que eu também comprei em e-book, é um livro chamado Babel, ou Babel, é um livro que eu estou lendo em inglês, porque ainda não tem a tradução em português, eles não lançaram em português, é um livro que eu achei lindo, e eu queria muito comprar ele físico, mas ele está muito caro, então, não comprei, comprei em e-book, e eu estou lendo, e eu comecei a ler, eu estou, acho que, em 6%, então, está bem pouquinho, mas eu estou gostando bastante, e ele é da mesma autora que fez A Guerra da Papoula, que escreveu, na verdade, A Guerra da Papoula, que é um livro que eu gostei muito, mas que eu também só li o primeiro livro, não dei sequência à trilogia ainda, mas esse daqui, é um livro que vai falar ali, da questão de línguas, de idiomas, então, não vou falar muito sobre a história, porque eu comecei ali, como eu falei, eu estou em 6%, mas eu estou gostando, lá da Índia e tal, que foi para a casa de um professor, agora foi para Londres, e tem uma treta ali, com uma barra de prata, que talvez dê uns poderes ali, enfim, mas não é um livro de fantasia, pelo menos até agora, não está me parecendo um livro de fantasia, é um livro que vai falar ali, sobre a questão de tradutores, e de linguagens, assim, de idiomas, tem muito a ver com essa coisa de idiomas, o menino está, ele é uma criança ainda, mas eu acho que deve pular, mais para frente, e ele deve crescer, ficar adolescente ou adulto, e ele está em Oxford, porque ele está morando lá, na casa de um professor e tal, e está tendo aula lá de idiomas, de grego, de latim, e de chinês também, para ele não esquecer, o que ele já, a língua materna dele, enfim, eu estou gostando bastante da leitura, a escrita dessa autora, é muito fácil, então assim, se você tem inglês intermediário, você já consegue ler, e é bem legal, está sendo bem legal, mas eu estou bem no iniciozinho ainda, bom, então é isso, esse foi o vídeo de hoje, uma atualização aí, dos livrinhos novos, que chegaram por aqui, vou ficando por aqui, dando beijinhos, e até a próxima.